Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 2011 de hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2012, vamos a uma chefe. Na sessão Ataque, Anderson, James Assona, vou arrancar seus dentes, você vai saber a respeito do SC. Exclusivo, parênteses, eram provas idênticas e até gêmeos passaram, fraude no concurso do MP. Na sessão Dia D, J.F.López, uma farofa internacional, você vai saber a respeito do que J.F.López, fez na praia, uma das praias aqui no Rio de Janeiro. Dicas para economizar 30% na conta do mês. Você vai saber mais detalhes ao longo do J.F.López, essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site, eu vou ficar com algumas notícias que eu vejo que vocês concordam. Hoje tem o seu Coringa, da promoção das dicas, da promoção da Cozinha o Dia, o seu Jornal o Dia. E mais, hoje tem promoção, hoje tem o seu M.O.3 da chaleira, da promoção da Cozinha o Dia, o seu Jornal o Dia. E mais, hoje tem o seu M.O.3 da promoção básica do dia, o seu Jornal o Dia. Ok? E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias de cima de um ano mais, o Jornal André Mourinho já está no ar pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa M.O.S. na Metropolitana AN1090 que o rea do seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AN830 KHz Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Partilha É, pois é. Me divorciei. Foi complicado? Muito. Por quê? Por causa dos meninos. Ah, me conte. Seguinte, é que o juiz disse que as crianças deviam morar com quem ficasse com a maior parte dos bens. Não sei. E elas ficaram com você ou com suas mulheres? Não. Ficaram com a advogada. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Parênteses, eram provas idênticas. E até gêmeos passaram. Fraude no concurso do Ministério Público. Exclusivo. Esquema garantiu a aprovação de, ao menos, 125 suspeitos que fizeram as provas em 2007, incluindo 12 ex-PMs. O Ministério Público acusa funcionários da UFRJ de ter roubado as provas na gráfica. Detalhes na página 8, na coluna Informe do Dia. Na página 3, na Seção Rio de Janeiro, o milionário carioca sai de barco e some no Mar da Flórida, nos Estados Unidos. Família disputa a fortuna. Na página 14, na Seção Rio de Janeiro, a herdeira da Casa do Alemão é assassinada em tentativa de assalto na BR-040. Na página 24, na Seção Economia, a Prefeitura erra e contra-cheques de inativos aparecem com falso reajuste. Na página 11, na Seção Rio de Janeiro, o estado da licença ambiental para obras do metrô, na Zona Sul, começarem em julho. Na página 25, na Seção Economia, a aposentadoria pode sair antes mesmo da análise dos documentos. Dicas para economizar 30% na compra do mês. Especialistas ensinam como escolher os produtos gastando menos. É preciso fazer boa pesquisa e aproveitar as ofertas de cada dia da semana. Detalhes nas páginas 22 e 23 do dia. Na página 40, na Seção Ataque, Anderson diz a Sonnen, vou arrancar seus dentes. Brasileiro Anderson Silva promete que vai dar no rival a maior surra da história do UFC. Derrotando... 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 Tchau Sonnen. Na Seção de AD, Jennifer Lopez, uma farofa internacional. No Rio, para fazer um show amanhã, a cantor aproveitou para ir a praia de Ipanema. De Bic não, J-Lo filmou seus filhos em cenas clássicas de farofa com direito a culha e enterro de segurança na área. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Nova denúncia contra Bento XVI, Angelo Solano e Tartizio Bertone. Denúncia ao Papa Bento XVI e a dois cardeais em nome de um homem que alega ter sido vítima nos Estados Unidos de um padre pedófilo. Terry Carruth, de Chicago, é uma das vítimas em Wisconsin, do padre Lawrence Murphy, que abusou de vários jovens em uma escola para a SUS em Milwaukee nos anos 60. Apresentou, juntamente com seu advogado Jeff Anderson, a denúncia ao assessor de assuntos gerais da Secretaria de Estado. O monsenhor Brian Wells voltou para o remetente por ser improcedente. Anderson relatou as últimas notícias de que o Papa Bento XVI, então prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, os cardeais Angelo Solano e Tartizio Bertone, devem ser considerados juristicamente responsáveis pelos abusos, bem como no caso de Andrew Ronen, padre abusador de Oregon, onde a Santa Sé aprovou a transferência internacional da Irlanda para Chicago e depois para Portland. Todos estes depostos antes do Vaticano, que até o momento, como sempre, não tomou as medidas necessárias para neutralizar os pais dos pedófilos. Alanan, escritório de advogado do sacerdote pedófilo Caia Dima A juíza Recica Gonçalves invadiu o escritório e caso do advogado canônico de Caia Dima. Ontem eu escrevi sobre isso e ela disse que tem as calças bem postas, hoje ela aprovou. Recica Gonçalves é a juíza que investiga o abuso sexual pelo padre pederasta Fernando Caia Dima e está fazendo história. Sem medo de nenhuma ameaça, nem de aceitar pressão de ninguém, neste dia revistaram a casa e o escritório do advogado Juan Pablo Bulnes em busca de provas sobre o caso do padre pedófilo. Uma vez que as autoridades da igreja chilena, em cumplicidade com Caia Dima, têm repetidamente se recusado a cooperar com as investigações da juíza Gonçalves e respondeu com uma série de ações judiciais dignas de uma mulher séria, profissional e comprometida com a justiça e, a verdade, têm exortado o Vaticano a entregar os arquivos que têm sobre a pedofilia de Caia Dima, mas autoridades católicas têm utilizado outros métodos legais para conseguir seu objetivo de levar os infratores à prisão. Não ficou de braços cruzados esperando a resposta clerical, por isso eu, pessoalmente, fui para apreender os documentos sobre o processo eclesiástico usado pelo Vaticano para remover ou esconder ou proteger o padre pedófilo e que estava em poder de Bulnes, advogado, que é o defensor canônico de Caia Dima. A juíza Ressica Gonçalves é um modelo a seguir e seu proceder é correto e adequado diante da pederastia católica. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Geisa Ruda conta que está há um mês sem meijar, modelo que quer abandonar o rótulo de periguete. Linda, loura e sem namorado. É assim que está Geisa Ruda, modelo que ficou famosa após sofrer bullying por conta de seus estilos na faculdade. Geisa que participou do Yelty Show à Fazenda 3 na Record e agora está trabalhando na escolinha do Gugu na Record passou por algumas cirurgias plásticas e está mais bonita. Mas, mesmo assim, não está namorando. Em entrevista ao Jornal Extra, a loura contou que está há um mês sem meijar na boca. Estou há um mês sem meijar na boca. Não sei o que acontece com os homens. Eles têm de chegar, pois sua mulher é a moda antiga. Você fica olhando, joga charme e ele não faz nada. Parece que tem medo. Eu não mordo, gosto do povão. Já nomeei policial, motorista, operador de câmera e outros. Gosto de homens simples. Geisa também contou a publicação que está abandonando os vestidos curtos e que quer perder o rótulo de periguete. Essa fase já passou. Agora é vestido curto só para algum trabalho ou até para chamar a atenção daquela pessoa especial. Não vou abandonar nem jogar as roupas fora. Elas estão num cantinho especial no meu armário. Ser periguete é um estado de espírito. E quando a periguete baixa na geise, vou lá e pego os vestidos. Mas é passageiro, só volto às vezes. Antes daquela situação envolvendo o Nibam, caso de vestido curto na faculdade, eu era mais periguete. Era novinha, tinha apenas 19 anos. E hoje sou uma outra pessoa, disse. Geisa, aproveita que eu também estou solteiro. Estou solteiríssimo. Vem beijar. Vem beijar a minha boca. Eu adoro. Vem, aproveita que eu estou solteiríssimo, Geisa. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X, Notícias até o fim. Luma Costa se casa com o empresário no Rio. Geovã Antônio Levy foi uma das matrimônio. Luma Costa e Leonardo Martins subiam ao altar no mês de sábado e disseram sim. A atriz e o empresário que estão juntos há três anos escolheram a igreja da Nossa Senhora de Concesso no centro de janeiro para o matrimônio. Leonardo Martins é filho de Manoel Martins. Vários contratados da Globo participaram na Semônia, como Gloria Pérez, Mica Fala Bela, Valceria Carrasco, Tony Ramos, Gilberto Braga, Renan Aragão, Ana Furtado, Bonin e Regina Casera. Da nova geração de atores estavam Sofia Jalotti, Caio Castro e Adriano Biolli. Colegas de elenco de Luma e Tino Estampa, Marina Rui Barbosa. Entre os seis casais de padrinhos estavam os globais, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado e Stephanie Brito. A nova chegou no Rolls Royce às oito e vinte e três da noite acompanhada do pai em um vestido com mangas de renda feito por Elip Saari, estilista libanês. A festa para os seiscentos e cinquenta convidados aconteceu no Museu Histórico Nacional, também no centro da cidade. Na ocasião, Luma trocou um modelito e ocultou um vestido por estilista Barbá Bela. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição mil nove vezes, são aliás dois mil e onze de hoje. Fica por aqui o desperdício para vocês, um forte abraço e até amanhã, sexta-feira. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura e o angelical contigo, hein? Assim é a papai. Fui. Tchau. 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 Tchau.